Oração a São Cipriano para capturar e amarrar a pessoa amada. São Cipriano é poderoso e ajuda aqueles que sabem o que ele é capaz de fazer. Ele pode afastar do seu amor e das suas vidas todos aqueles que impedem vocês de ficarem juntos. São Cipriano vai-te ouvir e vai-te conceder essa graça. Vamos à oração. São Cipriano, você que é visto com maus olhos por muitas pessoas, você que tem uma má reputação em relação ao amor, eu sei que você é bom e tem a capacidade de me ajudar de maneira simples e rápida. São Cipriano, poderoso de todos os poderosos, é você quem tem o poder de capturar e amarrar qualquer pessoa e qualquer coração e, hoje, eu queria pedir ajuda para usar seus poderes em alguém muito especial. Preciso da sua ajuda poderosa, santo, não lhe peço muito, apenas amar. Tenho certeza do que estou pedindo, poderoso santo, e tenho certeza de que é isso que quero para a minha vida. Não peço nada que você não possa fazer, apenas peço algo que preciso para ser verdadeiramente feliz. São Cipriano, não duvido ou desculpe, peço que amarre, diga o nome dele. A mim como você nunca amarrou antes, peço que encha seu peito de desejos, seu corpo de desejos e seu coração de amor por mim. Peço que afaste dele e de nossas vidas todas as pessoas que tentam arruiná-lo, todas as pessoas que tentam estragar nosso relacionamento puro e verdadeiro. São Cipriano, amar, diga o nome dele. A mim, ligue, diga o nome dele. A mim, deixo mais apaixonado por mim, com muita nostalgia, querendo me abraçar, disposto a me beijar e querendo estar comigo. Eu sei que você vai me ouvir, eu sei que você vai me ajudar e eu sei que vou ser verdadeiramente feliz ao lado de diga o nome dele. Tudo isso graças a você, poderoso São Cipriano, que me concederá essa graça. Obrigado por sua grande ajuda, São Cipriano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.